Por mais que muitas pessoas tenham o Android como seu principal celular Muitas pessoas ainda ficam com saudade ou com uma vontade de ter alguma coisa que tem no iOS Que no caso eu estou falando do iPhone Então fica ligado que hoje eu vou trazer o teclado do iPhone X, tá? Smartphone da Apple, né? Então, roda a vinheta! Fala aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal E para termos esse teclado é tudo muito simples Basta acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição Ou ir até a parte de comentários Onde eu também vou deixar fixado no primeiro top o link para download E você vai ser redirecionado até o meu site Dentro do site você vai clicar nesta opção aqui E pronto, o arquivo já vai começar a ser baixado Ou para quem preferir pode digitar o nome do arquivo diretamente na Google Play Vale deixar registrado que este aplicativo é apenas uma extensão do aplicativo do teclado Chita Keyboard E para nós termos esta funcionalidade aqui no aparelho Nós também precisamos ter o aplicativo Chita Keyboard Que é muito leve, tá? Pesa em torno de 10 MB Podem baixar aí Também vai estar aí na descrição, beleza? Após a instalação, clique na opção Habilitar Para que o Android permita que o Chita Keyboard entre em funcionamento no seu aparelho Em seguida, ative a função do teclado Chita Keyboard Já com a permissão no seu aparelho Vamos fazer a troca do teclado, tá? Tirar o teclado que está padrão E ativar no seu dispositivo o teclado Chita Ok Até esse passo você colocou em funcionamento apenas o teclado Chita Vamos agora ativar o tema que é o OS 11 Keyboard Que é o primeiro aplicativo que vai chamar Clique no aplicativo OS 11 Keyboard E logo em seguida, dê um aplicar Pronto! O teclado já está pronto para usar E ainda vem com os mesmos barulhinhos do iPhone Show demais, né? Além de ser um teclado bem bonito Ele vem com funcionalidades que eu tenho certeza que você vai gostar Mas antes de apresentar essas funcionalidades para você Eu já peço que você deixe o like aí no vídeo, beleza? Pois isso me ajuda bastante aqui no YouTube E deixe aí nos comentários o que você achou sobre esse tipo de vídeo O que você achou do teclado Porque isso é importante demais aqui para o canal Beleza, pessoal? O teclado Chita conta com a opção integrada Que é a opção de GIFs Para mandar para todos os seus amigos no WhatsApp No Messenger ou em qualquer outro mensageiro Que você use aí no seu dispositivo É ou não é uma mão na roda? Sem contar que ele é um teclado super inteligente E aprende a escrever com você conforme o passar do tempo Show demais, né galera? Sem contar que OS Keyboard é apenas um tema do teclado Chita E você pode baixar diversos e diversos outros temas Vai depender do gosto e opção de vocês Então é isso, galera Essa foi a dica de aplicativo do dia Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like aí que me ajuda bastante Compartilhe com os amigos nas redes sociais Se for novo por aqui, velho Se inscreve aí, custa nada E, como todos já sabem Dúvidas nos comentários Por hoje eu fico por aqui Um grande abraço do Bob Eu fui, falou e até a próxima Tchau, tchau